Queridos irmãos e irmãs, tendo iniciado a quaresma, estamos no primeiro domingo da quaresma para retomarmos a nossa reflexão sobre o Evangelho dominical. A igreja nos reserva hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Vamos ouvir. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra que nós ouvimos também na quarta-feira de cinzas, arrependei-vos e crede no Evangelho ou convertei-vos e crede no Evangelho. Essas palavras que Nosso Senhor disse naquele tempo, abria, portanto, uma nova possibilidade para todos os que queriam segui-lo. E nós, a cada ano, fazemos isso no início da quaresma para entrarmos nesse deserto de 40 dias, prepararmos as celebrações e as solenidades da Semana Santa e do tempo da Páscoa para celebrarmos a ressurreição de Nosso Senhor. Mas para chegarmos na ressurreição, devemos passar por esse deserto, por esse tempo quaresmal. O que esse trecho do Evangelho nos ensina? Primeiramente, o texto começa dizendo, o Espírito impeliu Jesus para o deserto. O Espírito Santo impele as pessoas para fazerem essa transformação. Nos impele também e nos acompanha com a sua graça e o seu poder para nos transformarmos. Ele, Jesus, permaneceu no deserto durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Aqui nós precisamos compreender, para os nossos dias, o tempo em que passamos, às vezes distantes de Deus, às vezes em caminhos tortuosos, difíceis. Satanás, tudo isso pode constituir uma tentação. Tentar é o nome também que é dado a Satanás, o tentador, aquele que nos provoca e, às vezes, exige de nós uma opção que é contrária a Deus. Então, o tentador não nos deixa em paz. Quem é que nos deixa em paz? Jesus Cristo. É Ele que sacia a nossa ânsia, a nossa perspectiva, os nossos projetos. É Ele que dá sentido a tudo isso. Nesse tempo da quaresma, queridos irmãos e irmãs, devemos cruzar este deserto que o tempo quaresmal nos proporciona, para retomarmos a nossa caminhada e recuperarmos as energias, dar sentido novo àquilo que nós cremos e somos, para celebrarmos com alegria e convicção a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra final que o Evangelho deste domingo nos traz é Arrependei-vos e creide no Evangelho. Nós não podemos utilizar mais os critérios que o mundo apresenta, que a sociedade apresenta, porque eles normalmente não levam em conta a dimensão nem humana e nem espiritual do humano. O ser humano, às vezes, é tratado como objeto de consumo, como objeto de desejo, e não como obra das mãos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus como deve ser. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e devemos primar, devemos valorizar esta nossa condição. Que este tempo da quaresma e este primeiro domingo nos ajude a fazer este caminho. Que nós saibamos trilhar o caminho quaresmal com o coração puro, contrito, com piedade, devoção, e saibamos vivenciar a nossa fé e a nossa esperança. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL